A-A-A-A-A-A-A-A-É Atenção é perto das fadas sensatas e estou em apuros Eu acredito em fadas, FADA Eu acredito em fadas, FADAS Eu acredito em fadas, Não acredito Baby, flip it Compedam comigo Fica Manu, fi, fica Manu Fica Manu, fi, ficou Obrigada, Mickey Fica Manu, fi, ficou Manu Fica Manu, fi, ficou Fica Manu, fi, ficou Repetam comigo Fica mal Busca mal Fiquei mal Eu só queria ser normal Mas eu não sou Repetam comigo Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Obrigada, Miquel Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Fica, Manu Obrigada, Miquel Fica, Manu